9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Aqui eu matei o presidente Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu Eu acabava de matar o presidente do Brasil A finalidade toma conta da minha mente Achei que não teria que fazê-lo novamente Mas tenho pesadelos recorrentes O Temer na minha frente E eu cantando tô feliz Matei o presidente Fantâmias do passado, dos meus tempos de assassino Quando eu matei o outro era apenas um menino Agora palestrante, autor de livro infantil Não fica bem matar o presidente do Brasil Mas a vontade é grande, tá difícil segurar Já sei, vamos pra DP, vamos entregar Chamo o delegado, por favor, sou Gabriel, o pensador O homem que eles amam ou odiar Cantei FDP, pega ladrão, nunca serão E agora chega até quando a gente vai ter que apanhar Borrada da esquerda e da direita Derrubaram algumas peças, mas a mesa tá difícil de virar Anota o meu depoimento e me prende aqui dentro Porque eu não quero ir pra Brasília dar um tiro no Michel Aí, que maravilha, mas a vergonha tem você Não mais um tiro é muito pouco, Gabriel Mas se trata assim Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Matei o presidente Viquei até surpreso quando correu a notícia E a polícia ofereceu apoio pra minha missão Ninguém vai te prender, policial também é bom Já matou o presidente Então vai lá e faz de novo Quem sou sou da paz, detesta o mar de fogo Deve ter outro jeito do Brasil virar o jogo Que nada é pensador, vai lá e não deixa ninguém vivo Se é contra o mar de fogo, vai no estilo dos nativos Invade a câmara eterno, sacanas, distraídos Com veneno na zarabatana, bem no pé do ouvido Em nome da Amazônia, desmatada Levo um ato e muda as flechas E fico, mano, coração de cara Cambada de demônio, demorou, manda pro inferno Já tão todos de terno E pro enterro vai facilitar Envia pro capeta com as maletas de dinheiro Surge o de sangue de tantos brasileiros Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Matei o presidente Matei o presidente, matei o presidente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz, matei o presidente Hoje eu tô feliz, matei o presidente Matei o presidente, matei o presidente Aude vir e divulgados, crime escancarado Mas nem é julgado, já tinha comprado Vários deputados foram, foram privilegiados Então mato de engraçado Na mão do coração tem a decapitação Cabeça vira bola e a pelada vai rolar Bota a cabeça dele sem perdão Que essa cabeça rolando vale mais do que o Neymar É pensador, é pensador Gabriel E não me arrecendo nem um pouco do que eu vi Tomei uma providência que me fez muito feliz Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz Matei o presidente, hoje eu tô feliz Matei o presidente, matei o presidente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz Matei o presidente, hoje eu tô feliz Matei o presidente, matei o presidente Eu não matei nem vou matar literalmente o presidente Mas se todos os corruptos morressem de repente Ia ser tudo diferente, ia sobrar tanto dinheiro Que andaríamos nas ruas sem temer o tempo inteiro Seu pai não ia ser assaltado, seu filho não ia virar ladrão Sua mãe não ia morrer na fila do hospital Seu primo não ia se matar no Natal Seu professor não ia lecionar sem esperança Você não ia querer fazer uma mudança de país Sua filha ia poder brincar com outras crianças E ninguém teria que matar ninguém pra ser feliz Hoje estar feliz é uma ilusão e é o povo desunido Que se mata por partido, sem razão e sem noção Chamando políticos ridículos de mito E às vezes nem acredito no futuro mais bonito Quando o grito tá sufocado pelo crime organizado, instituído Que censura, tortura e fatura em cima da desgraça Mas no fundo ainda creio no poder da massa Nossa voz tomando as praças e curtando as diferenças Recompondo essa bagaça que era a recompensa O pensador é contra a violência Mas aqui a gente peca por excesso de paciência O roubo a mais paz dos verdadeiros marginais São chamados de doutor e vossa excelência Filha da puta Filha da puta Escuta o que eu vou te dizer Você está no poder agora Mas onde vai se fuder? Você está numa boa ruta Tua cheia de graça Todos nós ainda vamos ver a sua desgraça Se esconde em Brasília Essa ida é cercada de filha da puta De político faz junto Me escuta, seu puto Aprovando lei só para vocês E sua campada Arranjando obras superfaturadas Eles esporam e chupam sangue Só pensam no lucro da sua gangue Me dão esputa Pensa aí, responde a pergunta Todo político é o filha da puta 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 Prazer estar aqui no João Rock mais uma vez E são eventos como esse que Faz a gente acreditar cada vez mais no poder da música Essa que mudou a minha vida Que mesmo se eu não fosse trabalhar com ela Ela já teria me mudado como pessoa E essa música que a gente viu compartilharem aí essa semana Vou cantar um pedacinho, uma capela mesmo Quem quiser filmar e compartilhar mais uma vez O nosso desabafo, pega o celular aí Que a gente vai fazer um minuto aqui Hashtag João Rock 2018 Vamos fazer mais uma vez o nosso O nosso protesto em forma de ritmo e poesia Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores Secretários, vereadores, juízes, procuradores Promotores, diretores, inspetores, delegados Um recado pra senhoras e senhores Eu pago por tudo isso Imposto sobre serviço Taxa sobre produto Pago no meu tributo Pago pra andar na rua Pago pra entrar em casa Pago pra não entrar no SPC e no Serasa Pago estacionamento Taxa de licençamento Taxa de funcionamento Liberação e alvará Passagem, bagagem, pesagem, postagem Imposto sobre importação, exportação IPTU, IPVA O IR, o IOF, o IPI, o PIS-PASEP O COFINS e o PASEP A construção do estádio O operário e o cimento Pago o caveirão A gasolina e o armamento A comida do presídio O colchão incendiado O pão de cada merenda Eu pago o chão na estrada A compra de cada poste Pago a aluna eletrônica Cada árvore morta na nossa salva amazônica Pago conta do SUS Cada medicamento A marca que leva os mortos Na falta de atendimento Paguei ontem Pago hoje e amanhã Me respeita Eu sou o dono desse lugar Chega! Alguns às vezes me tiram o sono Mas não me tiram o sonho Por isso eu amo e declamo Por isso eu canto e componho Eu sou o dono do mundo Mas sou o filho do dono Do verdadeiro patrão Do verdadeiro patrão E aí, Gabriel? Desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí Pra não me aborrecer Explica melhor O que foi que você fez? Tá, tudo bem Eu explico pra vocês Tudo começou na aula de português Eu tinha cinco anos Ou talvez não seja Comecei a escrever Aprendi ortografia Depois das redações Para a nossa alegria Professora dava tema livre Eu demorava pra escolher um tema Mas depois eu viajava E nessas viagens Os personagens surgiam Pensavam, sentiam Joravam, sorriam Aí a minha tia avó Veja só você Me deu de aniversário Uma máquina de escrever Eu me senti um bata jornalista Tchê Que nem a minha mãe Que trabalhava na TV Depois já aos 15 Mas com muita timidez Fiquei muito sem graça Com o que a professora fez Ela pegou meu texto Deu pra turma inteira ouvir Até fiquei feliz Mas com vontade de fugir Então eu descobri Que eu já nasci com esse problema Eu gosto de escrever Eu gosto de escrever Crê Vê Vê Crê Eu gosto de escrever Me escrevo até poema Meu pai, eu confesso Eu faço pros e perso Na feira eu vendo livro No show a vez do ingresso A loja eu vendo Diz que já vende mais de um milhão Se isso for um crime Eu quero e logo pra prisão Meu pai, eu confesso Eu faço pros e perso Na feira eu vendo livro No show a vez do ingresso Na loja eu vendo Diz que já vende mais de um milhão Se isso for um crime Eu quero e logo pra prisão E pensa na receita É, vovó dizia que eu já escrevia bem Tentei me controlar Me ocupar com esporte Surfe, futebol Mas não era o meu forte Um dia eu fiz uns raps E achei que tava bom Me batizei de pensador E quis fazer um som Ficar famoso e rico Nunca foi minha meta Minha mãe já era isso Eu só queria ser poeta Meu pai é um homem sério Com carruxo de poá Formado em medicina Não podia acreditar Ao ver o seu garoto Gabriel Com o fone nos ouvidos Viajando com a caneta no papel O que cê tá fazendo? Vai dormir, moleque! Ah, pai, faz aí Eu só tô fazendo rap Ninguém sabia bem o que era Mas eu tava viciado naquilo E viciei na galera Meu pai é um confesso Eu faço pro adverso Na fé, eu vendo livro Que o show é pra me ingresso Na loja, eu vendo risco E já vende mais de um milhão Sinto um pouco E não tem um novo profissão Meu pai é um confesso Eu faço pro adverso Na fé, eu vendo livro Que o show é pra me ingresso Na loja, eu vendo risco Já vende mais de um milhão Sinto um pouco E me quero logo Não tô vendendo crack Não tô vendendo pó Não tô vendendo fumo Não tô vendendo bala Mas muitos me disseram Que o meu parceiro é viciante Que vicia os estudantes Quando eu entro nas escolas Até os professores Às vezes se examinam Ouvi, ouvi, a letra E teixe, se dissemina Sementes do que eu faço Já não sei se é bom ou mal Mas sei que muito aluno Começa a fazer igual Escrevendo poemas Escrevendo redações Fazendo até uns récords E umas apresentações Me lembro dos meus filhos A saudade é cruel Solidão me acompanha De hotel em hotel Casamento acabou Eu perdi na estrada O amor que ainda tem É o amor da palavra É falar e cantar Despertar consciências Dediquei a vida a isso E a maior recompensa Essa é minha referência Pra quem pensa parecido Pra quem tenta se expressar E nunca é ouvido É olhar pra minha frente Enxergar o mar de gente E mergulhar no fundo Dos seus corações e mentes É esse o meu mergulho Não é o do tio Patinhas Esse é meu orgulho Escrever as minhas linhas Escrever minhas tocas Inspirado por alguém Que me deu uma missão Que eu tento cumprir bem Escuto os corações Como um cardiologista Traduzo o que ele diz É como faz qualquer artista E ganho o seu cachê Quebrou todo o trabalho De cigarro e de formiga Eu não sei o quanto é o vale Mas sei que quando eu ganho Divido e multiplico Quanto mais eu vou dividindo Mais fico rico Vivo da riqueza Verdadeira que é de graça Como um só sorriso Que ilumina toda a praça Sorriso emocionado De um senhor experiente Que pé a duas horas Debaixo do sol quente Ouvindo meus poemas Em total sinfonia Eu sou ele amanhã E olha essa poesia Eu confesso Eu vou lá pra os ingressos Na loja vendo o livro No chão vendo o ingresso Na loja vendo o disco Já vendi mais de um milhão Se isso for o filme Eu quero logo uma missão Eu vou lá, eu confesso Eu vou lá pra os ingressos Na loja vendo o disco Já vendi mais de um milhão Se isso for o filme Eu quero logo uma missão A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades O clássico oficial viajou no Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá me encontrou com um velho índio Que usava um fio dental E fumava com cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com premissa Eu vou sou paletó Pelo fio dental E nomeou um velho índio Pra me deixou da justiça E o povo do ministro Chegando na cidade Baixou aquela tribo violenta demais Porque todo cara paleta Vivia atrás das grandes E chamou a TV e o jornal E disse Índio chegou Trazendo novidade Vivia o troço O cachimbo da paz Marizia 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 Seja Marizia 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 Abada a fumaça do revólver da pistola Abada a fumaça do cachimbo pra caixola Acende, puxa, prende, passa Quem quer cachimbo, quem quer fazer fumaça Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta Dizem que é do bom Dizem que não presta Querem proibir Querem liberar E a polêmica chegou até o congresso Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência Porque não é Hollywood Mas é o sucesso O cachimbo da paz Deixou o povo mais tranquilo Mas o povo acabou Porque só tinha testaquilo E o povo aplaudiu Quando o índio partiu pra selva E prometeu voltar com uma tonelada Só que quando ele voltou Sujou A polícia federal Preparou uma cilada O cachimbo da paz foi proibido Entra na caçamba, vai dar bola Vamos pra D.F. Seja a poupar Marisia tchau Seja a manisia Marisia 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 Seja a manisia Marisia Masisia Apaga a fumaça do revólver da pistola E apaga a fumaça do cachilom da cajola Na delegacia só tinha viciado e delinquente Cada um com um vício, um caso diferente O cachaça esvaqueou o dono do bar Porque ele não mentia, pica, fiado E o senhor bebeu whisky demais Acordou com um travesti e assassinou o coitado O viciado do jogo apostou a mulher Perdeu a aposta e ela foi sequestrada Era tanta ocorrência, tanta violência Que o índio não tava entendendo nada Ele viu com o delegado, fumava um charuto fedoreto E acendeu um tapaz pra relaxar Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento E um chute naquele lugar Foi mandado pro presídio no caminho Assistiu a um acidente provocado por excesso de cerveja Uma jovem que bebeu demais, atropelou O bar e os coibos na porta da igreja E pro índio nada mais faz sentido Com tantas drogas porque só o seu cachimbo foi Marecinha, sente a maresinha Marecinha Marecinha, sente a maresinha Marecinha Cicara, um índio fora da lei Conheceu os criminosos de verdade Entrando, saindo e voltando Cada vez mais perivoso pra sociedade Aí o gumbar tá rolando Só tem um na prisão pra reduzir a supernotação Todo mês alguns pesos tem que ser executados E um índio dessa vez foi um dos sorteados E tentou acalmar os outros presos Pera aí, vamos fumar o cachimbo da paz Começaram aí, espancaram o velho índio até não poder mais E antes de morrer ele pensou, nessa tribo é atrasada demais Eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz E o cachimbo do índio continua proibido, mas se você quer comprar, é mais fácil que bom Hoje em dia ele é vendido pelos meios bandidos que mataram o velho índio na prisão Marizinha, seja Marizinha, Marizinha Marizinha, seja Marizinha, Marizinha Então apaga! A fumaça do revólver da pistola, da fumaça do cachimbo pra cachorra Acende, coxa, perde, passa, ninguém quer cachimbo ainda quer fazer Deixa só a galera na Marizinha Marizinha E aí? Fecha o horário Marizinha 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 Vamos assim, rapaziada! Meus vitórias na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua laia, não Meus vitórias na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua laia, não Então! Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Meu Deus me demotivou, pois eu pago tanto mil Ela me ignora, na esperança ainda fio Tô gritando aqui, vou me entregar, não aguento mais E se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está 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 Salve, tia Librao Júnior! É a música conectando a gente Trazendo, fazendo novas amizades acontecerem também E por falar em conexão, a internet também deu voz A muita gente boa E que é muito bem-vinda Nas nossas vidas E muito bem-vinda aqui No palco Marino Lasco! Eu não tô sem falar Oi Marino, bem-vinda Nossa, que felicidade Meu Deus do céu Muito bom estar aqui com uma galera Caraca Que faz música com muito amor Com muita paixão E hoje a gente vai tentar uma junto aqui Que fala de paixão, de garra Pela vida, pela luta Fé na luta A música que eu fiz com o sample do Charlie Brown E com a Thaís Alvarenga nos vocais E eu chamei a Mari Pra gente fazer pela primeira vez aqui No João Rock Baita exemplo de humildade, sério Obrigada mesmo Que isso, vai Bem-vinda Mas é mais linda Fé na luta, galera! Hoje eu vim pra te mostrar Que o bem é mais forte que o mal Que o sim é mais forte que o não Em tudo nessa vida Vem te dizer que tem vitória no final Pode acreditar que sim E duvidar de quem duvida Vou te mostrar que o bem é mais forte que o mal Que o sim é mais forte que o não Em tudo nessa vida Vem só pra dizer que o não é vitória no final Pode crer que sim E duvidar de quem duvida De quem duvida Hoje eu me vi sorridente Escovando os dentes na frente do espelho E a minha imagem me diz Se hoje é dia de luta Escuta o conselho Entra com foco no rio E não perde o suílio Proteja a cabeça Claro que é bom no seu peito O que for ruim é um suspeito e esqueça Pensa no tempo Não esquece do tempo Não é um tesouro maior Lembra dos outros Não esquece dos outros Tem muita vida ao redor Leva o amor onde for Espalhe sabor da maneira mais pura Fala a verdade Porque ela é a chave que abre Qualquer fechadura Tira a armadura Pra dar um abraço Naqueles que querem o seu bem Fala o que pensa Evita a ofência Aceita as palavras que vem Olha a paisagem Aproveita a viagem Que o dia a viagem termina Minha imagem no espelho Já sabe que não sabe nada E por isso me ensina Não tem outra saída A não ser a da coragem Levanta e vai Levanta e vai a luta Eu sempre escuto essa mensagem Meu rosto no espelho Meus filhos Minha mãe Meu pai E todos que me amam Me dizem Levanta e vai Se todo mundo cai Eu também caí um dia Eu chorava e não entendia Porque um estranho sorria E sua mão Ele estendia Pra me levantar do chão Me fazendo acreditar Que o sim é mais forte Que o não E que pra toda ferida Tem uma cicatrização Dividindo o seu sorriso Como se divide um pão Esse estranho me ensinou Que todo estranho É um irmão Hoje eu sei que dividindo Eu faço a multiplicação Em qualquer situação Eu sempre chego pra somar Se quiser somar Vem junto Se não for pra somar Some Eu sorri pra te mostrar Que o sim é mais forte que o não Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Mário Norasco, bem-vinda Doçura Prazer, energia, amor, presença Viva a música, galera! Viva a música, galera! Valeu! Você é mais maravilhosa! Valeu, João Rock! Valeu! Obrigada, gente! Obrigada, Gabriel! Você é maravilhoso! Sério! Valeu, galera! É contigo mesmo Provisar? Já começou com a batida Boa, hora do freestyle Então Então Filma aí Pra botar no Instagram Que isso aqui Tá bem mais cheio Do que o estádio do Maracanã Em jogo de Flamengo e Vasco Mais uma vez Eu mando um salve Pra Manamar e não lasco Valeu! Cantou a fé na luta Então escuta Porque a gente Tá cheio na casa Mas não tem disputa É todo mundo O mesmo time Do mesmo lado Enquanto eu vou Mandando meu rap Improvisado Se liga no recado Gabriel, pensador Mandando hip hop Com orgulho E com amor Seja onde for Ou no Brasil Ou Portugal É no interior Ou então no litoral Então se liga Compadre que é no asfalto Ou no gueto Pode ser no Rio de Janeiro Ou no Ribeirão Preto Então se liga, meu irmão Que eu tô em casa Enquanto a gente rima Minha mente ganha asas Eu vou voando Eu vou assim Na batida do Leandro Que já deve tá mudando Que ele gosta De trocar a base De vez em quando E de repente Também chega aqui E vem rimando Leandro Chega mais pra frente Porque hoje eu tô feliz Eu matei o presidente Tira a rima aí da sua mente Vem cantar pra gente Chega mais e faz um Um beat diferente Vamos lá então O Gabriel pediu pra fazer a improvisação Direto aqui de Ribeirão Então se liga Eu vou rimando assim Em cima da batida Eu quero ver A galera aqui do João Rock Quem aí que gosta de hip hop? Vamos aí rapaziada Eu quero ver a mão pra cima Bota aí geral, geral, geral no clima Enquanto o DJ faz a rima Eu quero ver a galera Me manda aí, pode crer Eu quero ver a galera Chega aí junto comigo Vem, me ajuda no improviso Dizendo erro Passando erro Aqui não Aqui não pensado Pera aí, compadre Pera aí, se liga Porque agora eu conheci Mais uma amiga Eu conheci no avião Da Passaredo Chamei ela pra rimar E ela vem sem medo Então eu chego E agora eu posto o microfone Para a MC Camila Tá aqui de Simeone Salve, salve João Rock É nóis Ribeirão Preto Simeone Vai vendo E vem comigo Me fizeram um padrão estético Formal e esqueleto Pra eu me conformar Com a forma que seria Filho e ético Disseram Que maso frágil eu seria Um argumento sem contexto Que é pretexto pra heresia Quiseram me vela Arrecadada E do lar Só que eu nasci assim Preto e chave Maloqueiro e via o sábado E é isso aí, Ribeirão E só quem gosta de improvisação Por favor, levanta a mão Vai vendo aqui Que eu não tô no engano Levanta a mão agora Só quem é corintiano Porque agora, mami Eu tô na pista Desculpa, quero Um salve Agora do Santista É isso aí, devagar Cê tá ligado Um salve para quem gosta de All Star All Star e improviso Eu amo isso É isso que na verdade é o início Um salve também Pra quem gosta de muito amor Muito obrigado Ô Gabriel, pensador Agora eu rimo Em cima do beat Agradeço demais Por esse convite aí Vai vendo Camila do Hip Hop Agradeço muito Salve, João Rock Ô Camila Salve, João, João, João Vocês conheceram? É a Camila Ela pegou o microfone Mostrou que não vacila Então se liga Filma aí Deixa gravado Porque aqui é o pensador Com o rap improvisado Conheci muitos aliados Vendo o planeta Que fazem o rap assim Versado Sem papel e sem caneta É sequineta e sem papel Então se liga Eu peço outra vez Levanta a mão pro céu Levanta a mão pro ar Assim começa a balançar Que agora eu vou rimar Mais uma vez Chamando o meu guitarrista Chega pra frente E vem mandar a rima Aqui com essa galera Sinistra Daqui da pista Aqui do João Rock Se liga meu irmão Porque eu vou te dar um toque Racismo é burrice Já falei Mas eu repito E só enquanto eu tiro Essa camisa Dá um grito Negro no destino Contrói seu chão Trabalhador da condição civil Conhecido como peão do Brasil O mesmo negro que constrói Seu apartamento Ou que lava o chão Duma delegacia É envistado e humilhado Por um guarda nojento Que ainda recebe o salário E o bom de cada dia Graças ao negro Que é o nordestino E a todos nós Apagamos homens que pensam Que ser humilhado não dói O preconceito é uma coisa Sem sentido Tire a burrice do peito E me dê ouvidos E responda se você Discriminaria O juiz Lalau Ou o PC faria Não, você não faria isso não Você aprendeu Que o preto é ladrão Muitos negros roubam Mas muitos são roubados E cuidado com esse branco Aí parado do seu lado Porque se ele passa fome Sabe como é Ele rouba e mata o homem Seja você Você e o Pené Você e o Pené Morreriam igual Então que morro Preconceito e viva União racial Quero ver Nessa música você Aprender e fazer A lavagem cerebral Como eu já disse Racismo é burrice Como eu já disse Racismo é burrice E como eu já disse Racismo é burrice Racismo é burrice Racismo é burrice Ra 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 Ha Ud Fagundes Meu parceiro gaúcho Valeu Ud Eu vou mandar um recado Aqui Para uma galera Lá de Portugal Aproveitar esse cenário lindo Eu tenho que fazer mesmo um vídeo anunciando um show, mas é um show especial. Vou falar aqui. Aí, faz um favor. Capricha, pega essa... Alô, galera de Portugal, do mundo inteiro. Pra quem não sabe, a luta contra o racismo sempre foi um dos temas mais importantes pra mim. E hoje a gente acabou de cantar aqui Racismo é Burrice. Eu me lembrei de mandar um alô pra galera de Portugal, do Porto. Dia 19 de julho estarei lá no evento da Fundação Nelson Mandela. Alô, Madiba! Sempre contra o racismo, sempre a favor do respeito e da música, do poder da música e da conscientização. Portugal, 19 de julho. Tamo juntos. Muito hip hop, muita música boa de Portugal e do mundo. E a gente vai lá representar o nosso Brasil. Racismo é Burrice, como eu já disse. Racismo é Burrice, como eu já disse. Racismo é Burrice! Como eu já disse. Racismo é Burrice! Valeu! Vamos mandar essa energia pra lá. O show vai ser foda lá. Tem várias atrações, você tem foda. A terra! Tchau! Tchau! A terra tá soterrada de violência, de guerra, de desespero, de sofrimento A gente tá vendo tudo, tá vendo a gente, tá vendo no nosso espelho, na nossa frente Tá vendo, na nossa frente, haver razão, tá vendo, tá sendo visto, querendo ou não Tá vendo, no fim do túnel, escuridão, tá vendo, no fim do túnel, escuridão Tô vendo, a nossa morte anunciada, tô vendo, a nossa vida valendo nada Tô vendo, chupendo sangue no meu jardim, tá lindo, o sol caindo, e nem granada Tá vindo, um carro bomba na contramão, tá vindo, um carro bomba na contramão Tá vindo, um carro bomba na contramão, tá rindo, um suicida na direção É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar, a verdade não há A bomba tá explodindo na nossa mão, o medo tá estampado na nossa cara O erro tá confirmado, tá tudo errado, o jogo dos sete erros que nunca para Sete, oito, nove, dez, cem, erros meus, erros seus e de Deus também Estupidez, um erro simplório, a bola da vez, enterro velório Perda total, por todos os lados, do banco do ônibus ao carro importado Teu filho morreu, meu filho também, morreu assaltando, morreu assaltado Tristeza, saudade, por todos os lados, tortura, covarde, humilho e destrói Eu vejo um Bin Laden em cada favela, herói da miséria, vilão exemplar Tortura, covarde, por todos os lados, tristeza, saudade, humilho e destrói As balas invadem a minha janela, eu tava dormindo tentando sonhar Tentando sonhar É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar, na verdade não há Sou um grão de areia no olho do furacão Em meio a milhões de grãos, cada um na sua busca, cada bússola num coração Cada um lê de uma forma o mesmo ponto de interrogação Nem sempre se pode ter fé, quando o chão desaparece embaixo do seu pé Acreditando na chance de ser feliz Eterna cicatriz, eterno aprendiz das escolhas que fiz Sem amor, eu nada seria Ainda que eu falasse a língua de todas as etnias De todas as falanges e facções Ainda que eu gritasse o grito de todas as legiões Palavras repetidas Mas quais são as palavras que eu mais quero repetir na vida? Felicidade, paz, é Felicidade, paz, sorte Nem sempre se pode ter fé Mas nem sempre a fraqueza que se sente quer dizer que a gente não é forte É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você falar Pra pensar Na verdade não É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você falar Pra pensar Na verdade não Sou a gota d'água Bate palma aí, bate palma Sou o grão de areia Você me diz que seus pais não me entendem Mas você não entende Mas você não entende Se eu falo Você culpa seus pais por tudo E isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Que beleza galera Pra quem não conhece Esse é meu irmão Thiago Mocotó Um beijo pra minha mamãe Pra nossa família Mandei o recado Tá passando ao vivo o João Roque Isso aqui é inesquecível galera Esse festival aqui é foda É uma onda única É essa onda agora que a gente vai surfar A onda de Ribeirão Preto, se liga Olhei pro mar Pra não me perder de vista E vi uma onda solitária Correndo sem quebrar Como se fosse ela uma surfista A onda olhou pra mim Me convidou jogando a sua crista Abrindo os braços como ninguém abre E eu que não sou Cristo Mas entendo de milagre Fui andando sobre as águas O jeito que só quem conhece sabe Alô! O mar sumiu hein poupai! Sumiu muito! Música Acorde no rio Tome seu café Pegue sua prancha Tome a benção a mão Reze com fé E vai! E vai fumar Vai fumar! Solitário Surfista Solitário Surfista Solitário Surfista Solitário Surfista Mar docilar Basta e profundo Mas basta o meu coração Que não cabe nesse mundo E precisa transbordar Navegar não é preciso, é preciso surfar Nada parado, tudo em movimento O chão é a parede e é o teto ao mesmo tempo A parede desabando e eu lá dentro Acelera e acelera o batimento Tanto bate até que fura água, mole, pedradura Cada louco tem a sua loucura Eu viajo por isso, quase sempre sem vista A sereia me chama, eu não resisto Sei que cada feiticeira tem a sua maneira De transformar uma laje de pedra em ouro macio Parece feitiço, a sereia me chama Eu viajo por isso Solitário, surfista Solitário, surfista Acorde no domingo, tome seu café Pegue sua prancha Toma e vem sua mão, reze com fé E vai, e vai pro mar Vai pro mar Solitário, surfista Solitário, surfista Cheguei na praia, olhei pro mar, entrei no mar Cheguei no mar, olhei pra onda, entrei na onda Entrei na onda e fiz a onda até a areia Entrei na onda que corre na minha aldeia A minha onda não é uma onda qualquer Na minha onda eu saio de cabeça feita E na areia uma sereia com pernas de mulher mais perfeita do mar A onda mais perfeita, adivinhava o meu futuro com seus óculos escuros Me filmando nas esquerdas e direitas Cheguei na areia, a sereia entrou no mar E só de onda eu me detei onde ela deita Tubarão, tubarão e pele de cordeira Um ataque de surpresa Predador virando presa Uma sereia com pernas de mulher Perfeição ou perversão da natureza? Solitário, solitário, surfista Whoim na palma da boca, gente? Vem! Solitário, surfista Solitário, surfista Rodrigo Ferreira no baixo Budi Pagudi na guitarra Cadu Carvalho na batera DJ Leandro Neurose Thiago Mapotó Cara, o som aqui no palco tá bom pra caralho Espero que esteja bom aí Se estiver bom aí, é culpa do Ronei Pires Que tá sempre fazendo sonsaço pra gente Carlinhos na iluminação também aí Vamos, galera! Pergunta pra um playboy o que ele pensa da vida Sabe o que ele diz? Nada, ele baixa a porrada É, mais ou menos assim Sou playboy, medo porrada Eu dou porrada, enfio a porrada Só ando com a galera e bato meus mané Mas quando eu tô sozinho eu só bato nas mulher Eu pego muita gata, eu não mato a leão É isso aí, meu cumpadinho mais brota, meu irmão Se alguma coisa tá na moda, eu faço também Eu tenho um pitbull chamado Bush o Zen O Bush é pitbull, mas eu sou mais ainda Arranquei a orelha de uma loura porra linda Um cara dançando com a Samolena pro agente Então pensei, tá na hora do combate Falei, tu pisou no meu pé, meu irmão Ele disse que não, eu dei logo o socão Ele foi pro hospital e ela veio me dar mole Pediu um chope, ela me pediu um gole Me levou pro motel, vou te contar um segredo Quando ela tirou a roupa eu fiquei até com medo Veio me beijando, me chamando de gostoso Veio me abraçando e eu fiquei meio nervoso Veio se esfregando e eu fiquei com nojo dela Quando tem um mordidão e um chute na costela Sou o playboy, filho de papai Tenho o pitbull e me do que ele faz Sou o playboy, filho de papai Ela não tem milói, não fiquei ainda mais Sou o playboy, filho de papai Tenho o pitbull e me do que ele faz Sou o playboy, filho de papai Ela não tem milói, não fiquei ainda mais O papai e a mamãe me dão do bom e do melhor E quando eles viajam, eu ouvi pro avó Papai é meio ausente, eu sou meio carente Mas se falar do meu papai, cê vai ficar sem dente Já sou bem grande, já sei me virar Cê até dirigir, só me aprendi ao conversar Não discuto, eu choco, eu não debato, eu bato Não sei bater um papo, mas resolvo no supapo Dentro do meu carro e o peda vai no chão Olha o cara, tá passando, pisa aí, meu irmão O cara me encarou, aí eu dei uma fechada Peguei o extintor e parti pra porrada Saio de baixo, eu sou muito macho Eu sou muito macho, pelo menos eu acho Macho não vacila, macho arrasa Macho não leva desaforo pra casa Macho é isso, não brinca em serviço Macho é robusto, macho é rolê Macho é parrudo, macho é pescoçudo Macho é poderoso, macho é duro Macho é o que é Eu gosto muito, rapaz Macho é lindo, macho é demais Sou playboy, filho de papai Eu tenho um beat boy, filho de pinho eилась Sou playboy, filho de papai Eu era um debilogy, pequeno e ainda mais Sou playboy, filho de papai Eu tenho um beat boy, grupeno e demais Sou playboy, filho de papai Eu era um debilogy, pequeno e ainda mais Eu sou igual aquele cara do caceta Me sinto mais com uma boa briga do que com uma Boate, lotada de gato Se não tiver porrada, anoitada não tem graça Aí é melhor trabalhar, os músculos, né? Malhar é melhor do que mulher Por falar em malhar, me levei da marinha Aquela proposuta que eu peguei na academia Levei ela pra praia e fiquei amarradão A isca perfeita pra arrumar confusão O cara olhou pras suas coxas e ficou com a cara roxa O outro olhou pras suas costas e levou fratura exposta A Maria se amarrou no meu show Mulher adora essas coisas, bro É até engraçado Dona delegacia encarando o delegado Eu não decido nada, tô esperando o advogado Papai já tá chegando pra deixar tudo acertado Dei até entrevista, vou sair na TV Que maneira, eu adoro aparecer Na hora da foto, eu fiz cara de mal Amanhã minha galera vai viver no jornal Sou o Playboy, filho de papai Eu tenho um vídeo com o híbrido que ele faz Sou o Playboy, filho de papai Eu sou o Devilóide, fiquei ainda mais Sou o Playboy, filho de papai Eu tenho um vídeo com o híbrido que ele faz Sou o Playboy, filho de papai Eu sou o Devilóide, fiquei ainda mais Esse é o Renato Na nossa gente fina, seja lá no açaí Boa linda ou cocaína, é assim que cuidamos Do futuro do Brasil, a que ponto nós chegamos, hein? Puta que pariu E agora? Estamos com um probleminha de horário aqui Patrícia, bem-vinda Qual é o lance que tá rolando de hora De problema de horário Tá ligada nessa história aí? Hein? Você é de onde? De Sinop, em Mato Grosso Eu tava lá em Mato Grosso É? Evidentemente É... O horário é o mesmo que aqui? Não, é uma hora menos Ah, então deve ser essa parada aí Tá na hora de molhar o bicho Vem ajudar a gente, né? Obrigado, bem-vinda Vamos nesse groove assim, ó Fim de semana chegando Coitado tá no osso Mas acaba de encontrar a solução Coloca o caderninho no bolso Apanha umas fichas e corre pro orelhão É o seu velho caderninho de telefone Com o nome e o número de monte de mulher E ele vai ligar pra todas Até conseguir chamar a gata pra sair Dá um rolé 2, 3, 4, 5, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de eu pular o danço 2, 3, 4, 5, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de eu pular o danço Letra A Vamos começar Alô, por favor, Ana Marista Sai do meu namorado que ele está recado Não, obrigado, deixa pra lá Letra B Vou ligar com essa Bianca Tem cara de carranca Mas dá pra dar o bote Ele ligou na minha cara Que tristeza Chama ela de princesa Ela pensou que fosse droga Que se dane É até melhor assim Eu vou ligar pra Dani Que ele é camadinha em mim Oi, Danizinha Lembra do animal? Conhece ninguém desse nome? Tchau Deve tá caminésia Vou pra letra F 2 bola O Gato 69 Bola 7 É a bola anda vez Elizabeth Dizem as varnivas que ela é boa Digo Alô 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 Münden Alô Alô Casando com um delegado de polícia que é o Romão Veloso Tô fora, arrisquei da minha lista Há muito tempo conheci a Dona Guta Mas corou em chuta, como será que ela tá? Dona Guta, eu vou chamar Vovó, telefone Achei melhor desligar Alô? 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 Tentei uma gata, um e um j Ainda agora eu não achei uma gata L, M, N, O A cada letra que passa eu me sinto mais só V, R, R, S, O, S Socorro, já tô na letra X Meu caderninho e o telefone já tá perto do fim E eu tô longe de um final feliz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o danço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o danço Ah, isso é tentação do capeta Que isso, mulher? Vem fazer um camuru perdoa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o danço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o danço Um salve pra galera de Mato Grosso Vai lá, agora sim Eu ia sair pro bis, mas vou ficar direto, né? A gente tá controlando aqui o tempo do show Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você não tá feliz onde você está Observando tudo à distância Vendo como a terra é pequenininha Como é grande a nossa ignorância E como a nossa vida é mesquinha A gente aqui no bagaço Morrendo de cansaço De tanto lutar por algum espaço E você, com todo esse espaço na mão Querendo voltar aqui pro chão Ah, não, meu irmão Qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua? Eu vou pro mundo da lua Que é feito um mortal Aonde os deuses e deusas Se abraçam e beijam o céu Ah, não, meu irmão Qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua? Fica por aí que é o melhor que cê faz A vida por aqui tá difícil demais Aqui no mundo o negócio tá feio Tá todo mundo feito cego e tiroteio Olhando pro alto, procurando a salvação Ou pelo menos uma orientação Você já tá perto de Deus, astronauta Então me promete Que pergunta pra ele as respostas De todas as perguntas E me manda pela internet Eu vou pro mundo da lua Que é feito um mortal Onde os deuses e deusas Se abraçam e beijam o céu Vou pra longe Onde não exista gravidade A me livrar do peso e da responsabilidade De viver nesse planeta doente E ter que achar a cura na cabeça e no coração da gente Chega de loucura Chega de tortura Talvez aí no espaço ache alguma criatura inteligente Aqui tem muita gente Mas eu só encontro solidão Ódio, mentira, ambição Estrela por aí é o que não falta, astronauta A terra é um planeta de extinção Eu vou pro mundo da lua Que é feito um mortal Aonde os deuses e deusas Se abraçam e beijam o céu Eu vou pro mundo da lua Que é feito um mortal Aonde os deuses e deusas Se abraçam e beijam o céu Aonde os deuses e deusas Aonde os deuses e deusas Se abraçam e beijam o céu Se abraçam e beijam o céu Aí, vocês são fodas, sabia? Essa banda aqui Os caras são bons Caramba, moleque Nessa hora que eu fico curtindo Essa e outras, né? São momentos que eu paro de cantar Também que eu fico curtindo aqui a vibe E a gente costuma cantar umas do Bob Marley Fazer umas ondas aí diferentes Hoje a gente tem o tempo limitado Tá curtindo vários shows E tem mais coisa boa vindo agora Crioulo, Planet Então a gente vai pra saideira Quero agradecer mesmo aí A vibe de todos aí A presença No João Roque Pô, em nome de todos os artistas aqui A gente tá felizaço de estar aqui Valeu, equipe Apoiadores, organizadores aí Parabéns mais uma vez Pelo festival Cara Convidar todo mundo a seguir as redes sociais aí Pra gente tá conectado Se encontrar por esse Brasil Sei que tem gente do Brasil inteiro aqui Hoje Gabriel, o pensador oficial Tamo sempre junto Tamo sempre conectado Até a próxima Essa aqui É dedicada A cada um de vocês Que nós somos todos guerreiros Aqui nessa porra Desse país Desse mundo maluco Que tenta Nos oprimir Nos sufocar Nos bitolar Nos manipular Cada vez mais Mas a gente não quer Ficar de saco de pancada E a gente tem atitude A gente tem força E essa aqui É desejando cada vez mais força Pra cada um de vocês Cada um de nós aqui Que a gente precisa Valeu, João Roque Não adianta olhar pro céu Com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer E muita greve Você pode, você deve Pode crer Não adianta olhar pro chão Virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu Não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando rédea Vindo da própria tragédia Até quando você vai ficar usando rédea Pobre, rico ou classe média Até quando você vai levar casco do mundo Muda, mude essa postura Até quando você vai ficando mudo Muda que o merdão Pode te fazer censura Até quando você vai levando Forrada, forrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, forrada Até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando Porrada, forrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, forrada Até quando vai ser saco de pancada Você tenta ser feliz Não vê que é deprimente Seu filho sem escola Seu velho tá sem dente Tenta ser contente Não vê que é revoltante Você tá sem emprego Sua filha tá gestante Você se faz absurdo Não vê que é absurdo Você que é inocente Foi preso em flagrante É tudo flagrante É tudo flagrante E até quando você vai levando Porrada, forrada Até quando vai ficar sem fazer nada A galera lá de trás Porrada, forrada Até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando Porrada, forrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, forrada Até quando vai ser saco de pancada A polícia matou o estudante Falou que era bandido Chamou de traficante A justiça prendeu o pé rapado Soltou o deputado E absorveu os PMs de vigário Até quando você vai levando Porrada, forrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, forrada Até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando Porrada, forrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, forrada Até quando vai ser saco de pancada A polícia só existe pra manter você na lei Lei do silêncio Lei do machaco Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco A programação existe pra manter você na frente Na frente da TV É pra te entender Que é pra você não ver que o programado é você Acordo, tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar O cara me pediu de prova, não tenho de prova, o mundo estudar Me quero que você seja educado e com onde arrumado você vai falar Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá Consigo emprego, começo emprego, me matos de tanto ralar Não tomece, não deixo, sempre me tenho pra assassinar Não peço a rede, mas hoje eu chego, só vim pro mesmo lugar Brincando que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar Escola, esmola, favela, cadeia Sem terra, em terra Sem renda, sem renda Não, não, até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Que quando a gente muda o mundo muda com a gente A gente muda o mundo na mudança da mente E quando a mente muda a gente anda pra frente E quando a gente manda ninguém manda na gente Na mudança de atitude não é mal que não se mude nem doença sem cura Na mudança de postura a gente fica mais seguro Na mudança do presente a gente molda o futuro Até quando você vai levando porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai ficar de saco de pancada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando porrada Porrada, porrada, até quando vai ser saco de pancada E aí! Valeu, João Roque! Tudo de bom! E aí!